Três fatos que vão acontecer na sua vida amorosa. Respira fundo, se concentra, meu amigo e minha amiga. Vamos aos três fatos que vão acontecer na sua vida amorosa. Nesse momento, vamos deixar a espiritualidade se manifestar. O primeiro fato me fala sobre o coração, a harmonia, a bondade. Tem energia de afeto mútuo, troca de mensagens, receber a mensagem de alguém, tá bom? Ou até mesmo ser bem recepcionado por alguém, porque esse alguém tem afeto por você, tem carinho, tem sentimento. Segundo fato, aqui realmente é a mensagem consolidando e a resposta. Tá aguardando a resposta de alguém? Essa resposta já está a caminho. Me fala sobre troca de mensagens, te trazendo alegrias. Algo que chega à sua porta. Uma entrega, uma encomenda, que vai te trazer satisfação amorosa ou dar aquele upgrade pra tal. Aquela roupa que você já comprou, pensando no encontro especial e você percebendo que foi muito bom. E o terceiro fato que vai acontecer na sua semana, me fala sobre lapidação, tá bom? A foice, ela vem cortando, podando, tirando, aparando as arestas, pra que tudo fique, encontre e germine num terreno próspero. Me fala sobre aparar, sobre até mesmo alguma de vocês que queiram fazer mudanças, né? No que diz respeito à imagem, mudar um corte de cabelo, mudar. Muito favorável nesse momento, se você está certa do que deseja, tá bom? Então me fala sobre lapidação, sobre também mediar algum conflito, onde a conversa vai até mesmo mostrar que divergências e implicâncias, na verdade, não eram. Estava tudo muito ali pela distância sendo somatizado. E pelas conversas vai dar pra perceber que, na verdade, você está muito alinhada junto a uma outra pessoa que te quer. Muito bem. Muito bem.